Vixi, olha quem tá aqui, mano. Salve, louco! E aí, parceiro suave? E aí, parceiro suave, mano? Oi, você, mano. Tá fazendo o que de bom aí, mano? Ah, mano, tô só brisando aqui, pensando. Só brisando, mano? Você. Ah, mano, eu tô... eu tô te rolê aí, tô doido atrás de um dinheiro, tá ligado? Sério? Tô pensando em fazer uma ação, então? Ah, mano, tô atrás de um doido aí pra fazer comigo, mano. Tô disponível, mano, se quiser. Tá disponível mesmo? Mas você bota a cara mesmo? Boto, mano. Se vir polícia, você mete bala? É bem, tô depondo. Então é você mesmo, mano. Ô, dá uma ligada aí, ó. Na XJ vermelha, mano. Gostou? Caramba, você arrumou uma dessa aí, mano. Aí, mano, ganhei essa daí do dono do morro, moleque. Sério, mano? Tá trabalhando pra ele? Ah, ó, seguinte. Eu peguei a moto dele pra dar um rolê, tá ligado? Os homens me parou. Viu que a moto era... Era bodão. Me prenderam. Aí eu saí da cadeia, mano. O maluco falou que era pra mim... Pra me trampar pra ele pra pagar a moto, tá ligado? No começo, mano, eu entrei em choque, moleque. Mas aí, o maluco paga mó bem, mano. O trampo mó suave, doido. Ah, eu fiquei sabendo aí na quebrada que esse cara desse morro aí é... O maluco é tenso mesmo, hein? É, mano. O cara do morro, mano. O maluco é fodão, velho. Aí, mano. Tô tampando pra ele aí, velho. No último trampo aí, o maluco fez eu matar um cara, doido. O maluco informante da polícia, velho. Matou o safado mesmo? Matamos, mano. Matamos. Matei. Dei um tiro na cabeça do maluco, mano. Mas é isso aí, mano. Vamos aí. Vamos fazer uma fita aí, doido. Olha aí. E aí, você não consegue me envolver nesse rolê aí, não? Ó, se você quiser, eu falo com o maluco lá, mano. Se você quiser, mano, já passa a fita pra ele. Ele te encaixa nessa bagaça aí, mano. O maluco paga bem, velho. O maluco já me deu essa moto aqui. Já me arrumou 70 mil, tio. Ô, louco. Demorou. Dá um salve nele lá. Você tá ligando que aqui não tem medo, não, mano. É isso aí, mano. Então, vamos dar aquele rolê aí, moleque. Fazer aquela fita, mano. Tô precisando de um dinheirinho aí, mano. Gastei o dinheiro tudo com mulher, mano. Cachaça e mulher, moleque. Aí sim. Ó, fica ligeiro aí que tem polícia na área aí, rondando aí, cara. Ah, demorou, demorou, mano. Se vier polícia, nós mete bala. Vamos aí, moleque. Cara, tá doidinho pra enquadrar, mano. Os caras vindo com os caras de moto, ele já manda parar, já. E nós tá doidinho pra matar, tio. É aquela, mano. Pra polícia eu não... Não vale não, tio. Eu já mato, eu já direto. É, isso aí. Você quer ir aonde, mano? Mais ou menos aonde? Mano, onde você quiser fazer a fita, nós faz, mano. Só não vamos fazer nessa aqui do CJ. Só não vamos nessa aqui do CJ, moleque. Porque é perto aqui da... Entendeu? Perto da quebrada, mano. Principalmente da sua. Morou. Sei lá, naquela de cima lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa o bonde aí. Puxa o bonde, moleque. Vamos lá, rapaziada. Mano, eu tô sendo procurado pela polícia, mano. Você tá ligado, né? Oi? Pera aí. Você tá ligado que eu tô sendo procurado pela polícia, né? Você, mano? É, mano. Vixe, que porra que você fez, Joe? Ah, mano, matei uns caras aí, velho. Fiz uns roubos aí. Tá atrás de mim, mano. Se eles dizerem... Tô usando essa toca e esse óculos aqui pra eles não me reconhecerem, mano. Você tá ligado. Qualquer coisa... Vixe, então você é do crime mesmo também, Joe. Falar pro cê, mano. Se eu ver polícia, eu vou dar fuga, mano. Ou dar fuga, eu mato. Se eu tiver oportunidade. Ah, demorou, mano. Caralho, o maluco é mais perigoso que eu, Joe. Você tá mostrando mesmo, hein? Ih, tá se envolvendo aí com os caras do morro lá. Caralho, mano. Esse cara é perigoso. Esse cara é tudo parceiro, tudo irmão, Joe. Vamo aí, vamo aí. Tamo aqui perto, aqui, ó. Sai de você, hein? Já fica ligeiro se tiver polícia aí. Aí, já tem um maluco armado aí. Cuidado aí, mano. Tá tirando em você. Tá tirando em você. Ixi, maluco armadão ali na frente. Moiou aqui, mano. Vamos pra outra, vamos pra outra. Aí, você aguenta roubar o banco central, moleque? Isso aqui é só pros loucão mesmo, mano. Tentei a fita no banco central agora? Não, agora não. Cê é louco. Isso aí tem que ter mó estratégia. Tem mais gente. Mais gente também, mano. Quatro caras. Aqui, ó. Vai não? É isso aí. Tem que ter uns quatro, cinco caras aí, mano. Aí, moleque. Esconde a moto. Esconde a moto, moleque. Esconde a moto aqui, ó. Você vai entrar, hein? Pode entrar lá, mano. Eu vou ficar na paisana aqui. Ei, vamo lá, mano. Vamo lá, vamo lá. Quer dizer que eu entre junto? Então demorou. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Nós dois, Joe. Demorou, demorou. Tô aqui dentro já, hein? Aí, caralho. Um assalto nessa porra aqui, mano. Todo mundo com a mão pro alto aí, caralho. Vai, 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 vai. Vai, passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Aí, moleque. Assaltamos esse bagulho aqui, Joe. Caralho, mano. O dono fechou a porta, parceiro. Vai dar uma puta. Fechou a porta, mano. Vamo ter que arrombar essa porra aí, mano. Vamo ter que arrombar essa porra aí, mano. Caralho, filha da puta, mano. Fecha ele, mano. Pago do caralho. Vamo aí, mano, vamo aí. Na hora que abrir essa porra, mano. Deixa eu chutar essa porra aqui, mano. Não vai, mano. Não vai, tio. O maluco fechou a porta, mano. Fudeu, moleque. Fudeu. Peraí, parceiro. Deixa eu ver se tem algum botão aqui, mano. Aqui, ó. Achei, aqui, ó. Achei, moleque. Achei o botão. Vamos sair vazado daqui, mano. Senão os homens vão chegar, doido. Aí, pega a moto e vaza, mano. Pega a moto e vaza, parceiro. Bora, vamo, bora, vamo, bora, vamo, bora. Bora, bora, vamo, bora, vamo, bora. Nem olha pra trás, nem olha pra trás, nem olha pra trás. Bora pra quebrada, mano. Ah, moleque. Você é louco, parceiro. Parceiro. O maluco armado aí, ó. Só tem bandido nessa bagaça aqui, Joe. Tá aí atrás, tá aí atrás? Tô, tô. Demorou, demorou, demorou. Aí, mano, eu vou pôr o dinheiro aqui na minha casa aqui, Joe. Beleza. Esconder a moto, tá ligado? Ah, lá tinha 3 mil lá, parceiro. 3 mil, mano. Ô, 3 mil, mano. 3 mil. Aqui, ó, pra você, aqui, ó. 1.500, moleque. 1.500 pra cada, fechou? Fechou. Isso aí, mano. Agora, guardar um pouquinho, né, moleque? Porque eu peguei quase 70 mil aí e gastei tudo com, mano, tudo com cachaça e mulher, mano. Ai, sim, cara. Gastei tudo, moleque. Agora esse dinheiro aqui tem que guardar um pouquinho, né? Aí, mano. Mas é isso aí, mano. A fita foi suave aí, tá ligado? Mas é aí, mano. Vamos deixar essas motos aí intocadas um pouquinho, mano. A fita foi feita, demorou. 1.500 pau pra cada aí. E eu vou falar com o maluco lá, mano. Se o maluco te chamar pra trocar uma ideia, você vai lá? Ou sim, mano. Acho que pode ir pra. Demorou, demorou, mano. É nóis, moleque. Tamo junto aí, mano. Eu vou pegar a moto ali que eu vou dar... Eu vou dar uma passadinha ali na casa de um parceiro. Demorou? Demorou, demorou. Então, falou, mano. Pega sua moto aqui, mano. Pega sua moto aqui. Pega sua moto aí, doido. Aí, mano. Falou. Tamo junto aí. Assim que eu falar com o maluco lá, eu te dou um toque. Demorou, demorou. Firmeza. Caralho, rapaziada. Primeiro assalto aí, mano. Na lojinha, moleque. Graças a Deus aí, deu tudo certo. Tá ligado? Agora é só guardar o dinheiro, mano. Passar na casa do parceiro ali. E é nóis, mano. Tamo junto. Tô. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto